Acheco, caminho geral Despera e sigla Nasce Adieu E a tua força na chave O cadre e a cê segue O jameu O cadre e a cê segue 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 Música Uju Bapaduchi, Uju Bapaduchi, Uju Bapaduchi, Uju Bapaduchi Uju Bapaduchi, Uju Bapaduchi Uju Bapaduchi, 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 Uju Bapaduchi Amém 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 O Gaya Vaboo Abadapê O Gaya Vaboo O Gaya Vaboo O Gaya Souda Abadapê O Gaya Vaboo O Gaiavado, o Gaiavado Música 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 Música